I'm free Eu sei dos teus desejos Sei que há tempos não faz O teu corpo almejo Então ele me traz Já faz tempo que vejo Tu não aguenta mais Pois pra ficar molhada Só não te satisfaz 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 Taca, 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 poupa, no pai, 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 t Taca, poupa, meu pai, tu tá na revolta, então vem na tiroca. Taca, poupa, meu pai, tu tá na revolta, então vem na tiroca. Taca, poupa, meu pai. Taca, poupa, meu pai. Tu tá na revolta, então vem na tiroca. Taca, poupa, meu pai. Taca, poupa, meu pai. Taca, poupa, meu pai. Taca, poupa, meu pai. Taca, poupa, meu pai.